Olá pessoal, tudo bem sexto ano? Vamos dar início ao nosso capítulo 5 e vamos falar sobre uma história muito famosa, uma história infantil, que eu não vou dizer qual é, vocês vão adivinhar depois que nós lemos essa história, tá? Então eu vou começar a ler o texto. What time is it? Alice's Adventure in Wonderland. So Alice sighed weirly. I think you might do something better with the times, she said, than waste it in asking riddles that have no answers. If you knew time as well as I do, said the Hatter, you wouldn't talk about wasting it. It's him. I don't know what you mean, said Alice. Of course you don't, the Hatter said, tossing his head contemptuously. I dare say you never have even spoke to time. Perhaps not, Alice cautiously replied. But I know I have to be time when I learn music. Ah, that accounts for it, said the Hatter. He won't stand beating. Now, if you only kept on good terms with him, he'd do almost anything you liked with the clock. For instance, suppose it were nine o'clock in the morning, just time to begin lessons. You'd only have to whisper a hint to time, and round goes the clock in a twinkling. Half past one, time for dinner. Então, esse é um pedaço de uma história infantil muito conhecida, que vocês vão respondendo Comprehension. Ok? Comprehension. Esse aqui é o seguinte. Sobre qual história infantil o texto fala? Number one. Number two. Tente marcar as expressões que indicam a hora. For instance, suppose it were nine o'clock in the morning, just time to begin lessons. You'd only have to whisper a hint to time, and round goes the clock in a twinkling. Half past one, time for dinner. Então, aqui vocês vão marcar as expressões que indicam hora. Ok? Vocês vão fazer esse exercício para casa com relação à compreensão do texto. Com relação ao nosso grammar, focus, vamos falar sobre time, sobre tempo. Ok? Então, ainda, on page 14, vamos subir mais um pouquinho. E vamos falar sobre o tempo. Então, uma das maneiras mais comuns de se perguntar as horas é... What time is it? Quando vocês querem perguntar as horas para alguém na rua, se estiverem sem relógio, ou quiserem saber as horas mesmo em casa, what time is it? Para respondê-la, há duas formas. Tem a maneira formal e a informal. Como seria a maneira formal? O jeito é mais fácil. Diga as horas e depois os minutos. Example, 745. Vocês vão apenas ler ou escrever por extenso os números. Então, 745, 745. Esse é o jeito formal, que é o jeito mais fácil. A maneira informal é a que usa a palavra de auxílio. Como assim, teacher? Você vai dizer os minutos e só depois, então, você vai dizer as horas. Use a palavra past para introduzir as horas. Vamos ver o exemplo. Aquele 745 do formal vai se transformar em 15 minutes to 8. Por que 15 minutes to 8? Porque faltam 15 para 8. São 745, faltam 15 minutos para as 8. Então, vocês vão dizer 15 minutes to 8. Ou 15 minutes past 7, se você quiser falar 7 e 15, tá? Então, que se passaram 15 minutos de 7 horas. 15 past 7. Aí, vocês vão me perguntar, teacher, mas qual que é o mais usado? Enfim, não sei como que eu vou utilizar. Escolha o que for melhor para você, tá? Não tem problema nenhum falar 745 ou 15 minutes to 8. Nenhum problema. Assim como a gente fala em português. 745 ou 15 para as 8. Tá? Então, outras formas de formar as horas. 15 minutes past is. Então, 15 minutos que passou. Significa a quarter past. Então, você pode falar a quarter past 7. Tá? Então, passou um quarto de hora, daqui a 17 horas. Ok? Então, a quarter past 7. 15 minutes to. Aí, faltam 15 minutos para. Is a quarter to. Então, a quarter to 5. Então, faltam 15 minutos, um quarto de hora para as 5 horas. Acompanhando aqui, ó, como eu cursou. Ok? Outra maneira. 30 minutes past is half past. Porque 30 é metade. Então, metade a gente fala half. Então, 5 e 30 será half past 5. Então, se passaram 30 minutos, metade do tempo das 5 horas. Tá? Então, assim, essas são as maneiras que vocês têm para poder informar as horas. Aqui. O clock. Only at the full hour. Full hour. What's the meaning of full hour? Hora cheia. Temos aqui sete horas. Olha, é uma hora cheia. Então, 7 o'clock. But 7, 7 e 10 aqui. É 10 past 7. Tá? Então, se passou 10 minutos das 7 horas. Então, 10 past 7. Então, usamos o clock somente para horas cheias. Para full hour. Ok? E aqui a gente tem o nosso relógio aqui. O nosso clock. Simbolizando o que nós aprendemos. Temos a quarter to, half past, past, o'clock to. Ok? A quarter past. Então, temos todas essas maneiras de falar as horas, de informar as horas. Ok? Quando você quiser informar horas inteiras de meio dia e meia-noite, ao invés de usar o número 12, use, você usa o midnight or midday, ou então midday noon. Por exemplo, temos aqui o meia-noite, né? Zero hora. Você fala midnight. E se você tiver as 12 horas, que é o horário do almoço, da tarde, você pode falar midday or noon. Ok? Então, no inglês oral, as horas estão no sistema de 12 horas. Quando a gente fala, né? O inglês oral é o inglês que a gente fala, né? É o spoken English, né? O inglês falado oralmente. Orally. Então, as horas estão no sistema de 12 horas. Logo, não se usa 17, 45 como a quarter to 18, tá? Não se usa isso. Tá errado. Para deixar claras as horas antes e depois do meio dia. Aqui, antes do meio dia, in the morning, depois do meio dia, in the afternoon, in the evening, and at night. Então, aqui, antes, in the morning, depois do meio dia, in the afternoon, in the evening, or at night. Outra forma formal de deixar claro se a hora falada é antes ou depois do meio dia é o uso de am, que é antes do meio dia, e pm, que é depois do meio dia. Am, pm. São expressões usadas apenas na forma formal de informar a hora. Tá? Então, 2 e 15, 2, 15, am. Ok? Então, temos aqui os cardinal numbers. Tá? 1, 2, 9, 10, 17, 18, 30, 40. Tá? Esses são alguns dos cardinal numbers. E temos mais aqui, ó. O 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Então, esses são alguns dos numerais cardinais, dos cardinal numbers. Então, o que que vocês vão fazer? Vocês vão fazer o number 3 também, de homework, e vocês vão informar as horas. So, what time is it? Podem ficar à vontade para responder da forma formal, da forma informal, da maneira que vocês quiserem. Tá? Não tem problema. Então, vocês vão responder as horas. Ok? Agora, nós vamos aprender os days of the week. Tá? Os dias da semana. Alright? Então, what day is today? Today is Monday. Ok? No, guys. Today is Friday. Ok? Mas aqui é só um exemplo. Of course. So, acompanha aqui comigo, ó. Vocês têm os days of the week. São seven days. Week days, que são cinco dias da semana. E weekends, que são dois dias, tá? Então, os week days. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, and Friday. And weekends, Saturday and Sunday. E aqui nós temos a abbreviation of the days, related to the days of the week. Ok? Nossa parte gramatical. Vamos lá. Mais uma. Grammar focus. Question tag. O que são as question tags? São pequenas perguntas que vêm no final das frases com o intuito de questionar e ou confirmar algo. Na língua portuguesa também existe question tags e funcionam da mesma maneira. As question tags devem vir sempre após uma vírgula. A question tag deve obrigatoriamente discordar da primeira declaração da frase. Quando a primeira frase for afirmativa, a question tag será negativa. Quando a primeira for negativa, a question tag será positiva. Se a tag for negativa, deve ser obrigatoriamente contraída. Nunca teremos uma tag como is not she ou does not he. Sempre forma contraída ou forma contrata. Por exemplo, ela tem 18 anos. Não tem? She is 18 years old. Isn't she? Então, aqui veio o is afirmando. Virá negando aqui como isn't. Se fosse ao contrário. She isn't 18 years old. Is she? Então, ela não tem 18 anos. Tem? Então, é mais ou menos nesse intuito que a gente usa, comparando com o português, o ask question tags. Ok? Então, o que vocês vão fazer para casa? Vocês vão completar usando, completar esses espaços em branco, utilizando as question tags. Ok? Bom, depois disso, vocês vão encontrar aqui esse vocabulário sobre o school subjects. Então, eu vou ler rapidinho para vocês. Nós temos arts, que é artes, biology, biologia, botany, botânica, chemistry, química, english, inglês, French, francês, geography, geografia, history, história, languages, linguas, literature, literatura, music, música, physical education, educação física, physics, física, português, português, religious education, ensino religioso, science, ciências e Spanish, espanhol. Então, são algumas das school subjects. Ok? O que nós vamos fazer como atividade devolutiva? Vamos lá. Bom, vocês vão colocar a question, a tag question, or a question tag correta nesses espaços, tá? Então, nós temos number 1, 2, 3, 4, and 5. Se tiver afirmando aqui, vai negar. Se tiver negando, vai afirmar. E assim vocês vão fazer com as próximas. Observando que temos simple past, né? Temos aqui o presente simples, temos no singular e temos no plural também. Então, observem na frase o que vem primeiro, se é negativo ou afirmativo. Ok, guys? Então, essa é a nossa atividade devolutiva. Tchau, 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 tchau Obrigado.